Gênesis capítulo 26 E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei a tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse, É minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Para que porventura, dizia ele, Não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele estivesse ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse, Eis que na verdade é tua mulher, como, pois, disseste, é minha irmã. E disse-lhe Isaac, Para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque, Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac, Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali, e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse, Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaac, Por que viestes a mim, pois que vós me odiais, e me repelistes de vós? E eles disseram, Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos, Haja agora juramento entre nós, entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaac, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado. E disseram-lhe, Temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso, é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Isaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Abazemate, filha de Elom, Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca, uma amargura de espírito. E aí E aí E aí E aí E aí